Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info Hoje a Usina Info está com uma sugestão incrível para você Um display que mostra o nível de bateria por meio de LEDs comuns Só que o display tem o aspecto de uma bateria, já vamos ver detalhadamente E aí você pode controlá-lo desta forma, indicando o nível de tensão de uma bateria em um projeto Vamos trazer um projeto simples com Arduino para você ver ele funcionando É muito bacana e dá um ar de profissionalismo às suas montagens Você tem um medidor de bateria para fazer Recomendo este display bem interessante que a Usina Info oferece Usina Info.com.br, primeiro link da descrição Vamos conferir, segura aí! Está aqui o display que a Usina Info está oferecendo para você Então observe que temos aqui 5 LEDs e 1 LED Na verdade um conjunto de LEDs maiores aqui, vermelhos Que dão contorno ao aspecto de uma bateria Olha só, é como se fosse um display com LEDs Só que aí você usa para indicar o nível de bateria Muito bacana esse produto Aqui no próprio site da Usina você tem a pinagem dele Então são 8 pinos e observamos que os LEDs estão no modo anodo comum Pino 7 são 5 anodos pertinentes aos tracinhos internos aqui Pino 8 é um anodo e um catodo do conjunto de LEDs Pelo esquemático aqui são 7 LEDs Que dão este contorno aqui Que formam o desenho da bateria Então está aqui indicado, bem simples E eu vou mostrar o diagrama esquemático daqui a pouquinho para você Vamos para o código Eu fiz um código bem simples com o Arduino do MLA9 Mas você pode utilizar o Arduino Uno, o Arduino Nano O Arduino Pro Mini, por exemplo, é uma dica para você Se você quer implementar um medidor Pode utilizar o Arduino Pro Mini Para deixar fixo já no seu projeto Ou um standalone, sem problema nenhum Então eu criei essa função aqui Bet e com o parâmetro Level Então vamos passar esse parâmetro para a função Esse aqui é o nível de tensão Então vamos utilizar uma entrada analógica do Arduino Vou utilizar a A1 E vamos passar a leitura analógica para esta função Que de acordo com o valor ela vai controlar o display É bem simples o código Claro que você pode implementá-lo das mais diversas formas Tem uma bateria de 12V Utilize um divisor de tensão Eu aqui estou considerando uma tensão de 5V normais Mas tem vídeos no canal que demonstram voltímetros com Arduino Para 12V, 15V, 20V, 25V Então você pode utilizar estes como exemplo E trabalhar ainda neste código Utilizei aqui um laço FOR para configurar os pinos de 2 a 7V Como saídas no Arduino E para iniciar todos em HIGH Por que iniciar todos em HIGH? Porque enviando nível alto Nós desligamos o LED Então estamos ligando eles na configuração Current Sinking No modo Current Sinking Pois o display é anodo comum Lembre disso Então os anodos ficam para 5V Para ligar o LED eu preciso enviar nível baixo para ele Então atenção para este fato O loop infinito é sucinto como gostamos Estamos chamando a função Bet E passando a Analog Read do A1 para ela Só isso Olha que fácil Peguei simplesmente Dividi por 5, 1023 Resolução do conversor AD de 10 bits 2 elevado na 10 Da 1024 0 a 1023 Então peguei ali 1025 E dividi por 5 E aqui está a função Bet Então ela recebe o Level como parâmetro E eu vou compará-lo com os valores que eu quero Se for menor que 50 Eu vou desligar todos os LEDs aqui Então nível alto desliga o LED E vou manter ligado aqui O contorno da bateria O vermelho Indica que a bateria está totalmente gasta Então pelo esquemático você vai ver O primeiro nível está no Digital 2 O segundo no 3 Então 4, 5 e 6 E o principal O contorno externo que é o vermelho Está no 7 Então por isso Você está vendo esta configuração aqui Else If Aí o 205 Menor que 205 Eu já ligo O primeiro nível Deixo os demais desligados E fico invertendo O LED vermelho Que é o contorno da bateria A cada 90 milissegundos Significa o que? Que fica piscando Então eu estou com um tracinho só de bateria Ele fica piscando o contorno em vermelho Para indicar Está acabando a bateria Compreendeu? Então essa foi a ideia deste código Próximo nível 410 Seria 205 Mais 205 Então eu já ligo os dois traços Menores Mas ainda fico piscando O vermelho E um delay maior 150 Então ele pisca mais devagar Então tem esta sacada ainda Dois tracinhos Pisca A cada 150 milissegundos Um único tracinho Ele fica piscando A cada 90 milissegundos Zerou tudo Ele fica Permanentemente Ligado Então assim eu configurei E você pode modificar Facilmente O código está para download Aqui na descrição Mostrar mais E escolha o link Então Aqui é 410 No comentário 410 Mais 205 615 Então eu liguei os três tracinhos E veja que a partir do terceiro Eu já deixo O LED vermelho O contorno Sempre desligado 615 Mais 205 Dá 820 Eu já ligo quatro tracinhos Desligo O vermelho E ali eu coloquei O 1023 Daria 1025 Mas sabemos que O conversor AD Vai até 1023 E aí sim Eu ligo tudo Ligo Todos os Todas as barrinhas verdes E a vermelha Fica desligada Afinal Estamos com A carga Praticamente total Ou total Tá aí galera O código é muito simples Eu vou mostrar para você Na bancada Veja que bacana E que bonito Esse display Que a usina info oferece para você Venha comigo Tá aqui o nosso diagrama esquemático Então veja como é simples O display está aqui Indicador de nível de bateria Os pinos dele Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aqui eu coloquei como um LED só Mas é aquele conjunto De 7 LEDs vermelhos Resistor limitador de corrente De 470 Ohms Para o digital 7 O anodo comum É no pino 7 O anodo comum Dos LEDs verdes Então aqui estão os níveis São estes níveis aqui Respectivamente Digital 2, 3, 4, 5 e 6 Do Arduino Então você liga no seu Arduino Desta forma E para emular esta variação de tensão Vamos utilizar um potenciômetro aqui Entre mais 5 e GND 50K linear Você pode utilizar 10K Ou 100K Para o teste aí Então o pino central vai no A1 Estão utilizando o A1 E os extremos Um vai para 5V E o outro vai para o GND Está aqui a montagem Olha só como é bem apresentável Esse display aqui Muito legal mesmo Então para você utilizar nos seus projetos É sob medida Está aí os resistores Na protoboard O Arduino do MLA9 Você pode utilizar Os outros Arduinos Como mencionado E o potenciômetro no máximo Então vou variar o potenciômetro aqui Diminuindo Perdeu um tracinho da bateria Perdeu Mais um Então Estamos simulando a descarga da bateria Quando estiver só em 2 Olha só que legal Começa a piscar O vermelho A cada 150 milissegundos Quando estiver só em 1 Ele pisca mais rápido Viram só? A cada 90 milissegundos Quando baixar Totalmente Quando estiver quase em 0 Vai desligar o primeiro E ele fica permanentemente Ligado Indicando que a bateria está sem carga alguma Aumentando aqui Ele também responde Progressivamente Então Projeto Bem interessante Tem uma dica aí Da Usina Info Para você Usina Info.com.br Mais um projeto aqui Espero que tenha gostado Deste produto Deixe seu like Deixe suas dúvidas Acredito que não tem dúvidas Pois Este código é bem simples E o produto também Mas deixe o feedback Dizendo o que está achando Dos vídeos do canal Sempre Esse foi mais um vídeo Em parceria com a Usina Info Deixe aquele like Favorite o vídeo E compartilhe com a galera Se é novo no canal Botão inscrever-se Clique no botão inscrever-se E marque o sininho Para receber as notificações Aqui tem cursos Séries Projetos Muito conhecimento Para você Porque isso é engenharia O uso intencional Da ciência Por hoje é isso Vou ficando por aqui Me siga também no Instagram Twitter e Facebook Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau